Boa, boa família Não, pera aí, não é assim que começa o vídeo Fala rapaziada Começando mais um vídeo bolado Nesse canal, tá ligado, fazia tempo Eu não falava bolado, né? Então tamo aí Família, isso é uma e tanta Da madrugada, ó aqui, ó, se liga Noite, família, noite E eu, na verdade, hoje De dia eu comecei esse vídeo, mas ficou Pai, aí eu tô fazendo um vídeo novo Começo do vídeo novo Família, vocês estão ligados Que eu tenho a minha mob, né? Então, a minha mob tá lá na oficina Oficina não, na casa do Alexandre Que ele olha os vídeos aí, Alexandre Então, agora Tá fazendo todo o chicote dela novo Olha aí, a mobilete Tá ficando zero, família, zero Aí como eu já não tava contente com só Uma dor de cabeça, que eu, só Gastando dinheiro não sei quanto naquela mobilete Eu não tava faceiro O que que eu fiz? Adivinha o que que eu fiz, família? Arranjei outra carniça pra mim, família Arranjei outra carniça, véi Vocês lembram que nós gravávamos com aquela Bis desgramada do Gabriel Então, até por último Eu fiz o vídeo só empurrando aquela carniça Então, adivinha o que que eu fiz? Fui lá e comprei ela pra mim, família Não é só pra minha cabeça, família Mas eu tô faceiro E o pior de tudo que eu tô feliz, família Tô feliz, tô feliz, tô feliz Tô feliz Não, e... Pelo amor de Deus, família Pra começar Pra começar Amanhã De manhã eu vou acordar Vou desmontar todo Vou ter que desmontar aquele motor Eu nunca desmontei Quatro tempos na minha vida Eu vou ter que aprender Ou vou mandar alguma mensagem pra uma oficina Amanhã eu vou ver o que eu faço, família Que vai ser nesse vídeo tudo aqui E eu vou ter que desmontar o cabeçolho dela Pra levar no torneiro Pra mandar fazer a rosca Porque o carai do Gabriel Da desgraça Eu sei quem tá olhando esse vídeo É burro Não, existe tio burro Mas ele consegue ultrapassar Todos os limites da burrice Ele conseguiu Arrebentar a rosca Onde vai a vela E eu vou ter que mandar fazer a rosca de novo E colocar uma vela maior, tá ligado? Olha, eu até tenho aqui pra mostrar pra vocês Essa é a vela original E eu vou ter que mandar Vou fazer rosca pra colocar essa vela aqui Que é bem mais grossa, tá ligado? Nem focou Bom, então é isso, família Essa é a minha moto nova Família, eu vou levar ela lá pra fora, família Já vou falar pra vocês Tudo que eu vou fazer com ela, família Vai ser só vídeo louco, família Louco, louco Vocês não podem perder os próximos vídeos, família Eu vou levar ela lá pro sítio da mãe, tá ligado? Vocês sabem que eu tenho sítio da mãe Família, o primeiro de tudo Eu vou chegar lá Vou largar um direitão nela Aquele direitão que eu tinha na minha motorizada Mil e Duque anos atrás Então, eu tenho ele guardado Vou botar ele nela E vou tocá-la no meio do mato No meio do barro Vou subir barra Família, eu vou fazer Uma bis de trilha, família Com os pneus lisos do jeito que ela tá E família, eu vou ter que costurar o pneu da frente dela Que hoje eu tava olhando Tá um rasgado o pneu da frente Eu vou colar umas coisas ali Eu vou dar umas costuradas E eu mesmo vou gambiarrar aquele pneu da frente dela Pra poder dar ali pau Vou fazer um manchão por dentro Colado Eu vou gravar tudo pra fazer Essas gambiarradas que eu vou fazer, família E aí eu vou ter que regular o cabrador dela Que tava um cabrador não sei da onde Que eu tiraram ela dali Vou ter que comprar umas pecinhas Que tá fazendo muito óleo ali Na regulagem das válvulas Família, eu vou ter que fazer tudo Essa gambiarrada E gastar não sei quanto mais de dinheiro Pra deixar o motor funcionando Aí depois do motor traseirinho Eu vou levar ela lá pra mãe E aí o couro vai comer, família Vai ser só vídeo pancada daquele modelo Que vocês nem tão ligado, família Só vídeo pancada de verdade, família Pancada, pancada, pancada Aí eu falando que eu tô fazendo Esse começo do vídeo novo Olha, depois do videoclipe Que eu fiz um videoclipe dela Mostrando ela pra vocês Que eu fazia o tempo pra vocês no vídeo Só pra fazer o videoclipe, tá ligado Como de tradição, né Toda coisa que eu compro tem que fazer o videoclipe Aí depois do videoclipe eu já falei tudo Eu falo de novo isso Que eu tenho que fazer o bagulho da vela Coisarada, tá ligado Mas aí é porque eu tinha feito isso O dia que eu comprei ela Que foi dois dias atrás Que hoje eu tive que viajar Coisarada e eu não pude continuar o vídeo, tá ligado Aí no próximo corte Já vai ser o videoclipe E aí já vai aparecer eu falando Eu acho que eu vou cortar essa parte Eu acho que eu nem vou botar, família Eu vou fazer algum troço top A hora que for editar esse vídeo Mas acompanha o vídeo, família Que amanhã de manhã Eu vou começar a desmontar aquilo ali Vou gravar tudo pra esse vídeo mesmo aqui Eu tentando desmontar aquele motor ali E levando pra fazer a rosca E já montando de novo Eu vou fazer vários cortezinhos pro vídeo Ficar top pra vocês Então acompanha o vídeo aí, família Nova Conquista Que vai ser só vídeo bolado Com essa bicha velha aí Na desgrama E família, aí depois de eu Arrebentar com ela no meio do mato Família, eu vou tirar o motor dela E vou botar na minha mobilete Eu vou botar na minha mobilete Pra gravar mais conteúdo pra vocês, família Aí agora a minha mobilete tá na oficina Quando ela sair da oficina Eu vou ter a mobilete aqui na cidade Pra gravar tudo que vocês quiserem, família E lá fora, no cinto da manhã Eu vou ter essa bicha endemoniada Pra subir nas árvores Isso é louco, eu tô falando baixo, tá ligado? Não tô com aquela mesma loucura Porque é de noite, família Como eu falei pra vocês Tá, família? Então é isso Segura o videoclipe aí Que eu tô feliz pra desgrama Deixa o like E já deixa a ideia nos comentários O que eu posso fazer Com essa bicha velha, tá ligado? Lá fora Família, que eu vou fazer Família, você nem tá ligado O que eu vou fazer Só vai acompanhando, família Eu tenho cada ideia de mente Que eu vou fazer com essa coisa Que jamais visto no YouTube, família Então bora, família Meta de 300 inscritos Nesse vídeo É isso Segura o videoclipe Segura esse vídeo pesado Que tá bolado demais Tá ligado? Que eu já tô enredando demais Tá louco? Vira aí o videoclipe, família Ficou uma merda de videoclipe Que eu não acho Que eu nunca vou aprender A fazer videoclipe Ficou uma bosta Mas isso não é o que importa, família Família, eu acho que esse vídeo Vai ficar meio curto Porque agora eu já mostrei a moda Agora eu já não sei mais nada O que eu posso fazer Família, eu vou ter que agora Vou ter que descobrir um jeito De fazer uma ligação direta Tá ligado? Que perderam a chave dela Tá ligado? Agora eu vou ter que estudar um jeito De fazer uma ligação direta Naquele fio ali Pra poder ele Começar a regular Eu vou ter que trocar óleo Que tem água dentro do motor Ter que fazer uma pá de coisa Meu Deus do céu Tem regular cobrador Que tá vazando gasolina Pra depois poder tentar ligar ela Tá ligado? Aí agora eu vou ter que estudar Agora eu vou estudar Olhando uns vídeos Que como fazer uma ligação direta Nessa caceta Pra começar por alguma parte Né, família E vai acompanhando o vídeo Tá ligado? E aí, rapaziadinha Já outro dia amanheceu Já, família Que dia bonita hoje E família Eu resolvi Eu mesmo vou desmontar Aquele cabeçote, família Se eu não aprender Enquanto eu sou novo Nunca que eu vou aprender Mexer em nada, família Então agora eu vou tomar um café aqui E bora lá desmontar Aquela carninha E vamos ver o que acontece Eu já dei uma pesquisada Nos vídeos Já descobri até Como é que regula o ponto Coisa arada, família E vamos dar-lhe pau Eu mesmo vou desmontar E montar aquela caceta Vamos debruxar o pau Que o dia tá lindo demais Hoje você tá doido Limpo pra caralho Vamos debruxar o pau Aí, família Voltando aí Consegui desmontar Família O bagulho é muito barbadinho De desmontar, família Muito facinho Mais fácil que tirar doce de criança Eu só precisei comprar Uma chave oito Que eu tava sem Tá ligado Eu tenho chave oito Só que não é de coisa Aí eu fui lá Comprei uma daquelas Que parece uma chave de venda Só que tem uma chave oito na ponta Aí foi barbadinho Tirar, família Já tirei Agora vou dar uma limpada Aqui, ó Se liga onde tá o bichão Aí, ó Tirei ele aqui Ó o bichão Esquece Agora eu vou dar uma limpada nele aqui E volto com vocês Já lá na Riti Fica ajeitando ele E esquece, família O bagulho foi muito barbadinho, família Só quero ver pra montar Se vai ser tão barbadinho Assim que tem que botar As coisas no ponto Coisarada E eu não sou muito bom De colocar as coisas no ponto, né Tem Eu já 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 tenho a prova da mobilete Mas então é isso, família Eu vou Vou limpar Agora isso aqui Vou bater um rango Vou mandar mensagem pro torneiro Dizer que eu já vou levar lá pra ele E a cor que come E os guris, papai Eu já volto no torneiro lá pra vocês Tá ligado Boa, boa, famíliazinha Acabei de chegar em casa, família Deu tudo certo lá Ó, família O trampo ficou muito top, família Muito top, muito top Ó, o cabeçotinho Ficou zero de novo, família Parece que Recente eu tirei da loja, família Tá aqui dentro da minha mochila Vou tirar pra você Família, eu tô pura graça, velho Eu ainda grudei a minha bike numa calçada Ainda arrebentei com a coroa da bike Tive que Vim remando com a bike até em casa Ah, pelo amor de Deus Eu sou um caralho Bem na feita da oficina lá Eu cheguei um milhão, né E gordei, né, cara Só lá de que dê Ai, família Tá aqui dentro brabo Ganhei uma Ganhei até uma vela de presente Lá da casa de moto, família Dá giro Agora eu posso dizer o nome deles Tá ligado Quando eu converso Posso dizer o nome deles Que eles patrocinaram a vela Pra os guris Você tá doido Segura aí Vou abrir agora aqui Não Tô falando errado Tô patrocinando A Não, é só fudido, velho Eu tô patrocinando a loja de moto errada, família Tô divulgando a loja de moto errada Falando aquela loja de moto Feita do cão, tá ligado Eu acho que é CM E eu já tô divulgando a outra loja errada Já, meu Deus do céu, família Mas então é isso, família Se liga O naipe que ficou O cabeçoteu, família Pera aí Esse doelho da sacola Que véi Se liga, família Não deu pra colocar aquela vela Que eu queria colocar, família Que tá dentro da mochila Aquela vela que eu mostrei pra vocês Não lembro botar Aí eu tive que colocar Uma vela de CG125, família Tá aí a velinha a zero Se liga O jeito que ficou Agora já tá com a vela aqui Que eu pedi pra eles apertarem Porque eu tô sem chave, tá ligado Mas ficou top, ó Esse zero enchimento ali Tudo certinho No torno Pra caber a vela E pra não vazar com pressão Ficou top o cabeçotinho, família Agora é só Agora é só montar na bicha E dar ali pau, família Agora o BO O BO foi ser eu colocar Aquele motor no ponto, família Eu vou agora Vou olhar uns vídeos no YouTube Pra ver se eu Dou mais uma entendida Como é que eu coloco ele no ponto Aí depois eu volto pra vocês Terminando de montar ele já Que o próximo vídeo Já vai ser eu ligando ele, família Hoje, se Deus quiser Eu termino esse motor Amanhã eu já ligo ele E é pau, família Ô Gabriel, ó Seu Gabriel Aqui o que eu tô fazendo Na vizinha Que tu nunca fez Só dava ali pau E arrebentava ela pro meio Tô dando mel no bagulhinho O bagulhinho tá ficando zero Então é isso, família Acompanha o vídeo Que tá pesado Ó, eu já coloquei o bichão no ponto Esquece, agora vou falar com os mecânicos Pra ver se tá certo Então foi esse aí o vídeo, família Espero que tenham gostado O próximo vídeo eu acho que já vai ser Ligando ela, tá ligado Que agora Eu só vou esperar agora Os mecânicos me responder Pra ver se tá certo Aquilo ali, tá ligado Eu tenho que regular a válvula Ainda tem que fazer uma parte de coisa Aí pro vídeo não ficar chato, família O vídeo foi esse aí Espero que tenham gostado Deixa lá e se inscreve no canal O próximo vídeo já vai ser Com ela ligada já Ou tentando fazer Dando o primeiro rolê Sei lá Acompanha os próximos vídeos aí Que bagulho tá pesado Quem não ouviu o vídeo anterior Já vai lá olhar Que o bagulho tá pancada Tá ligado Se inscreve no canal Deixa o like Melhor de 300 inscritos É nóis Falou e fui